O nosso painel vai ser regido por ela, que já é mais do que da casa, ela é a nossa grande alegria aqui do Senac. Eu sou completamente apaixonado pela nossa gerente executiva de TI do Senac RJ, Betsy Rabelo, a nossa mediadora do painel. Sejam bem-vindas, uma salva de palmas para a Betsy. Meu amor, fique à vontade, seja bem-vinda. Fique à vontade, é sempre uma alegria muito grande ter você com a gente. Obrigada. Fique à vontade. E a Betsy não está vindo sozinha, o nosso próximo palestra começa com ele, que é responsável pela operação de CrowdStrike na América do Sul. Tem mais de 20 anos de experiência na área de segurança cibernética. É apaixonado por ajudar organizações e proteger os seus ativos e dados contra ameaças cibernéticas sofisticadas. Colabora com empresas para entender as suas necessidades exclusivas de segurança e projetar soluções personalizadas que atendam as suas necessidades. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Jefferson Profeta. Seja bem-vindo, querido. A nossa arena também. Fique à vontade. Seja bem-vindo. E eles estarão juntos com ela, que é diretora de cultura de segurança e gente, responsabilidade social e advisor na Iblis Digital Security e team coach da WWCY. Ela possui um MBA em ciências da mente e liderança humanizada, engenharia e inovação pela USP, especialização em Growth Marketing e Marketing Internacional, pós-graduação em segurança da informação pela UFRJ, especialização em redes e telecomunicação e graduação em processamento de dados pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É autora do projeto de responsabilidade social sobre navegação segura para as crianças na internet, o SecForce Kids. E eu queria pedir uma salva de palmas para a Eva Pereira. Seja bem-vinda, Eva. Seja bem-vinda à nossa arena. Com vontade, meu bem. Ela é Chief Information Security Officer na Vitex e é team coach pela WOMCY. Ela possui as certificações Ethical Hacker, DPO, Professional Scrum Master, Top Woman em Cyber Security Latam 2021 e Cyber Influence Latam 2020. É mestre em gestão de projetos, mentor e palestrante. A maior salva de palmas do mundo para a Eliane Rodrigues. Seja bem-vinda, Eliane. E assim a gente começa o nosso próximo painel. Aplicações das grandes empresas em cibersegurança, tendências para 2025. O espaço é inteiramente de vocês. Obrigado, gente. Primeiro eu queria agradecer aos meus convidados. Vocês viram que a gente tem gente de peso aqui hoje. E duas mulheres também. Três, né? Aqui. Jefferson, Eva, Eliane, obrigada por estarem com a gente. Eu queria dar um alô para as nossas unidades que estão assistindo a gente. E obrigada, público, por estarem aqui conosco. Bom, vamos começar falando um pouquinho da importância do assunto de cibersegurança. A gente tem um desafio hoje aqui que estamos no último dia do evento. É um assunto que, às vezes, é muito árido, é difícil, né? Nem todo mundo gosta de discutir isso, porque isso pode revelar até falta de conhecimento nosso também. Mas eu tenho certeza que essas mentes brilhantes aqui vão estar deixando tudo mais claro para vocês hoje. Vamos falar um pouquinho, então, da importância do assunto hoje, né? A CrowdStrike sempre revela aí um relatório anual, né, Jefferson. E o desse ano mostrou aí um aumento em 75% nas intrusões na nuvem e um aumento de 76% nas vítimas de roubo de informações. Inclusive, o subtítulo do relatório é o ano do roubo das informações, né? Como é que vocês veem, diante dessas estatísticas muito preocupantes, como é que vocês veem a importância do assunto no cenário digital atual? E como é que as empresas podem se preparar para se prevenir desses ataques e não fazer parte dessas estatísticas? Legal, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Sou ex-aluno do Senac, falo com muito orgulho. É um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando hoje com esse time de feras aqui. A gente percebe que cada vez mais que a tecnologia evoluciona, a gente tem que se preocupar mais com cibersegurança. Não existe tecnologia sem segurança. Não existe tecnologia sem disponibilidade. Não existe tecnologia sem confidencialidade. Então, existe uma tríade de proteção que precisa ser mantida para que a tecnologia exista. Então, a importância da cibersegurança está tal qual para a tecnologia. E aí, se a gente parar para fazer uma reflexão, o que hoje não utiliza a tecnologia? A grande maioria dos nossos serviços, de alguma maneira, direta ou indiretamente, vão usar a tecnologia. E a segurança vai a reboque. Até pela novidade da tecnologia, a gente acabou aplicando segurança, na grande maioria das vezes, um pouco depois da adoção tecnológica. Então, isso causou com que hoje, desde o ponto de vista de cibersegurança, a gente tenha que resolver muito problema para ajudar a tecnologia a se manter. A evolução tecnológica, do mesmo jeito que a gente teve uma evolução tecnológica como sociedade, os criminosos também se digitalizaram. E também começam a usar a tecnologia como uma forma de, imagina, ir global. Antes ele batia uma carteira aqui na cidade. Agora ele pode bater uma carteira digital no mundo inteiro. Numa escala muito maior, numa velocidade muito maior. E com um problema principal, com um risco muito baixo. Então, a gente vê cada vez mais o crime movendo para o universo tecnológico, explorando vulnerabilidades, explorando fragilidades da gente como usuários de tecnologia, da falta de investimento de algumas empresas ou da precariedade de algumas empresas em termos de segurança. Então, a gente observou nesse último ano agora, como você ponderou, Betsy, nesse relatório, a gente vê cada vez mais crimes especializados voltados para o universo digital. O que eu acho que faz um ponto de inflexão para a gente como sociedade. A gente viu na pandemia, por exemplo, empresas ficarem fora do ar e desaparecerem. Ainda vê, né? A gente ainda vê, exato. A gente viu na pandemia de forma muito aguda. Muita empresa sofreu ataque cibernético e isso tem um impacto direto na sociedade. Seja porque a gente não conseguia fazer um exame, seja porque a gente não conseguia pegar o resultado de um exame de Covid para viajar, seja porque a gente tinha um serviço público que agora virou digital e a gente não consegue mais ter o papel, o serviço estava indisponível. Então, tem um impacto para a sociedade. A gente precisa sentar, discutir, conversar como sociedade, como a gente faz para melhorar a cibersegurança como um todo, porque não é mais só o website que saiu fora do ar, são os serviços que a gente usa no nosso dia a dia hoje, carteira de motorista digital, RG digital, tudo que está indo para o digital agora passa a ser veiculado pela tecnologia diretamente, era indiretamente. Então, a gente precisa efetivamente cuidar. A gente observa que cada vez mais, quando a gente avança para esse universo tecnológico sem cuidar da cibersegurança, a gente tem, em contrapartida, um problema e é isso que a gente precisa discutir como sociedade, como organização para poder resolver esses desafios que a gente observa. Então, quando a gente pensa em toda a aplicabilidade, da segurança e da privacidade, não só na tecnologia, mas isso bate a porta na nossa casa, isso impacta no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos filhos. As crianças já nascem conectadas com seus dedinhos intuitivos. Não são só as grandes empresas, não se preocuparem ao contrário. Não, não são só as grandes empresas. E quando a gente fala da tria de pessoas, processos e tecnologia, não existe tecnologia sem pessoas, não existe processo sem pessoas e a gente ouve muito, ai, que pessoas são o elo mais fraco da corrente. Não, pessoas é o elo mais importante e é o mais sensível. É o que a gente precisa olhar com muito mais cuidado, com muito mais carinho. E aí, se a gente traz num âmbito maior, a gente pensa num termo que a gente tem ouvido falar bastante, que é a resiliência cibernética, a resiliência tecnológica. Não é mais se eu vou ser invadido, ou se eu vou sofrer um incidente, ou se eu vou ter algum problema tecnológico. E a gente precisa pensar em todos os aspectos, tanto tecnologicamente, tanto corporativamente, como na nossa vida pessoal, o que eu vou fazer quando algo acontecer. Que providência eu tomo? Quem eu procuro? Quem vai ser meu ponto de referência? A gente já sabe que não dá pra formar todo mundo como especialista em segurança. Esse é o nosso papel. Mas o de facilitar e de deixar que esse tema seja suave e leve pra todo mundo. Pensar segurança de uma forma em que faça parte do meu dia a dia e com um olhar mais leve. Isso é uma responsabilidade não só de companhias, de grandes companhias, de todas as companhias, mas nós como pessoas. Começar por nós a ter um comportamento seguro e saber utilizar da melhor forma as tecnologias e também se comportar, porque tudo que um criminoso e um fraudador usa são elementos que nós mesmos fornecemos. Isso é o que é mais duro, né? Obrigatoriamente, a gente tinha que estar no mundo virtual. E o mundo virtual sem segurança, ele é muito complicado. A gente tá falando do dado, a gente tá falando do cartão de crédito, a gente tá falando de golpe. Só que isso ensinou a gente a usar o conforto do mundo virtual. Então hoje a gente trabalha em casa, ou híbrido, né? Mas parte do tempo tá em casa, a gente faz mercado de casa, a gente pede comida. Eu fazia yoga, mas eu não sugiro que vocês façam, porque é muito complicado fazer yoga online. Mas enfim, tem tudo online ali, posso fazer curso. E esse cenário de segurança saiu um pouco de dentro da área de segurança, da exclusividade dos especialistas de segurança, pra ser um assunto público. Hoje qualquer pessoa tem uma mínima noção de segurança e óbvio, a gente precisa aperfeiçoar ainda, a gente tá indo pra um futuro que a gente não conhece direito ainda, com inteligência artificial, com muitas possibilidades não exploradas. E segurança é totalmente parte disso. Então, como a Eva falou, né? A gente sabe que vai ser invadido, e eu gosto de uma madeirinha pra bater, mas você vai ter uma madeirinha ainda mesmo. só não sabe o quando e o como a gente vai tratar isso rápido, e vai ter uma resiliência, uma observabilidade ali pra tratar um ataque de forma menos dolorosa, com menores estragos. Isso é assustador. O que que vocês sugerem? Planos culturais? Como é que se trabalha isso, né? Dentro lá da CrowdStrike, dentro da tua empresa, dentro da UOMS, enfim. Como é que a gente trata e envolve o CPF nessa luta? Eu posso começar trazendo que a importância da conscientização e da humanização deste assunto. Então, existem dois papéis aqui. A responsabilidade das empresas em trazer o conceito de uma forma mais leve e de conscientizar não só colaboradores. A gente faz muito na Ibris conscientização para empresas. E são mercados diferentes. E a gente percebe que a maturidade do mercado como um todo ainda é muito baixa porque as empresas entendem que precisa fazer conscientização somente para quem é usuário de TI. Mas e a Dona Maria que faz o café, que está lá no auditório, que trabalha com o refeitório, se ela está fazendo uma limpeza ali, o trabalho dela é super nobre. Mas ela é o ponto mais frágil porque quem quer invadir pode visitar uma empresa, jogar um artefato ali, que seja um pendrive ou alguma coisa nesse sentido. E ela, inocentemente, por não ser usuária, por não ter sido considerada no momento de conscientização, para entender um pouco mais de segurança, vai pegar aquele pendrive e vai lá para o amigo dela que tem uma conectividade e fala assim, vamos ver o que tem aqui? É a coisa mais natural do ser humano que é a curiosidade. O fraudador, o criminoso, ele conhece as nossas fragilidades porque ele usa o apelo emocional. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou contar um caso de uma amiga que ela falou assim, Eva, eu quase caí. Minha filha estava dormindo no quarto. Ela tinha estudado e foi dormir. E eu recebi uma ligação do fraudador, do criminoso, dizendo que tinha sequestrado a minha filha. E tinha alguém gritando do outro lado e aquilo foi um choque para mim como mãe que eu acreditei no primeiro momento e falei assim, meu Deus, a minha filha! Aí ela parou e disse, mas espera, ela está no quarto estudando e ela foi lá ver se a filha estava lá mesmo. Então olha como o criminoso ele conhece. Ele sabe que a mãe vai ficar no desespero na hora que ela atender um telefone porque é a cria dela. É o fator emocional. E o criminoso ele pega essas nuances. Ele vai usar dados... Isso não tem nada a ver com tecnologia. Não, isso não tem nada a ver com tecnologia. Por isso que eu falo que a gente precisa pensar segurança de uma forma humanizada. Porque ele vai ligar para a sua casa, para o seu celular, ele vai usar o seu fator emocional, ele vai usar da sua possível falta de conhecimento de tecnologia, ele vai a golpes como o do WhatsApp, que são os mais comuns. A gente fala de golpes de WhatsApp, já tem pelo menos, desde que o WhatsApp existe. E ainda é muito atual. Eu acho que aqui tem muita oportunidade também, junto com a conscientização óbvia, de tecnologia, né? E aí muitas empresas, porque a gente está olhando para um futuro de novo incerto, com muita possibilidade, olhando essa IA generativa, olhando para onde a gente está indo, olhando novos ataques que a gente nem imaginava. Hoje a gente está falando de copiar sua voz, copiar seu rosto, fazer uma chamada de vídeo falando que é você e não é você. Então é um nível que a gente não está preparado ainda. e eu vejo muita oportunidade aqui em tecnologia. Então a gente combater também tecnologia com tecnologia e começar a olhar como a gente se previne nestes pontos da tecnologia. Então como que eu olho para esses envenenamentos de machine learning, né? De IAs, como eu olho para ataques, né? Como eu olho de uma forma preventiva, como eu começo a criar mecanismos tecnológicos de alguma forma que pense junto com o atacante para eu tentar sair na frente. Então aliar essa conscientização com tecnologia. E aqui eu vejo muita oportunidade, né? A gente está em uma feira de startups, né? De empreendedores. Aqui tem segurança. Olhando para o futuro é um lugar de muita oportunidade. É um lugar de eu olhar para o que está sendo feito de errado. Olhar para esses golpes, olhar para o que as pessoas estão passando e tentar pensar junto e à frente onde eu posso atuar. E tem muito espaço. A segurança, ela faz parte e como o Jefferson falou, a tecnologia, ela está crescendo a cada dia, então a segurança vai crescer junto. A gente não tem futuro e não tem crescimento digital, não tem tecnologia, não tem IA sem segurança. Então tem muito espaço aqui para a gente tentar pensar junto e construir pequenos nichos de segurança. Assim como, sei lá, hoje a maioria das pessoas coloca senha no celular. Então já é uma concentração de tecnologia, já põe um duplo fator de autenticação, já põe lá um authenticator. Vamos pensando nesses futuros também e olhando para essas tecnologias para a empresa e para os CPFs também, para cada um aqui. e como que a gente começa a aliar as duas coisas, porque a gente é um marco de uma sociedade tecnológica daqui para frente. É o que a gente estava falando da criançada, eles já nascem digitando. Então, como a gente olha para esse futuro com tecnologia? Vamos fazer um teste aqui. Existe um tipo de ataque que é reaproveitamento de senha. Sabe o que é reaproveitamento de senha? Você usar a mesma senha em vários lugares. Quem aqui reaproveita a senha? Em vários aplicativos diferentes. Quem não levantou a mão é mentiroso. Todo mundo reaproveita a senha de alguma forma. Você tem técnico. Não é verdade? Põe uma e cada mês vai um, dois, três, dez, vinte, três... Então perceba, nesse mundo hiperconectado, se tem um vazamento na rede social X e você usa a senha da rede social X na tua corporação, na tua empresa, com o advento do LinkedIn e outras mídias sociais onde a gente coloca onde a gente trabalha, o que a gente faz e essa alta exposição de dados, quanto difícil é um atacante descobrir que você tem determinado cargo? Tem gente dando risada demais, falando eu faço muito reaproveitamento de senha, né? O chat deve estar fervendo de gente falando eu não, eu sim, eu não. É lógico que todo mundo reaproveita assim de alguma maneira. E aí quanto difícil é para um atacante que está direcionando um ataque a uma corporação de falar, bom, eu sei que tem o vazamento dessa pessoa, muito provavelmente ela usa essa senha na corporação, se a corporação não tem a higiene básica de colocar um duplo fator de autenticação, como as meninas comentaram, pronto. Ele tem uma credencial válida de um usuário válido e aí como que eu consigo diferenciar um atacante de um usuário? Especialmente, como as meninas comentaram, foi a Eli que falou sobre a pandemia, né? O meu marido foi hackeado assim, ele usava a mesma senha e entraram em tudo que ele tinha. Aí tinha coisa que ele nem lembrava, estava lá, tinha gente vendendo carro na OLX, no nome dele, ele nem sabia que ele tinha contado na OLX. Olha só. Então são coisas básicas de higiene que para a gente não só problematizar a cibersegurança ou segurança em si, são coisas básicas como higiene, como atualizar a versão do sistema operacional do seu celular, atualizar os aplicativos, são coisas básicas. Quem faz o básico bem feito pode sofrer um ataque, a probabilidade de que esse ataque tenha uma extensão muito maior é menor, a capacidade de resposta é mais rápida, desde que você tenha uma fundamentação boa. se a higiene básica está mal feita, a probabilidade de que um ataque ou um incidente pequeno cause um impacto muito grande é maior. Eu costumo dizer, eu sempre uso essa analogia daqui do Rio de Janeiro, porque eu sempre tenho essa... Quando você vai ali em Copacabana, vai num restaurante, almoçar ou jantar, e o restaurante está semi-digitalizado, porque o cara tem agora um celular, ele vai lá tirar o pedido e ele anota no celular e aí imprime lá na cozinha. É uma baita inovação tecnológica, né? É no nosso dia a dia, do nosso métier, mas se der um problema nesse restaurante, o garçom vai lá e vai tirar o pedido no papel e vai levar na cozinha e provavelmente você vai receber seu prato com cinco minutos de atraso versus ele ter impresso usando o sistema lá na cozinha. A empresa que vende digital, a startup que está aqui, que só opera no iFood, se parar a tecnologia dela, ela acabou. E é um pensamento coletivo que a gente tem que ter, quanto mais a gente fala de startup, de empresas menores, se uma empresa muito grande toma um incidente muito grande, ela tem muita resiliência, ela tem muita capacidade de se recuperar, ela tem muito caixa, ela tem muito fôlego para conseguir recuperar e voltar a operar. Quanto fôlego tem uma pessoa, uma empresa, uma startup que tem dois funcionários, um funcionário, cinco funcionários. Até o CPF mesmo, às vezes a gente não sabe a quem recorrer. Amigos já me procuraram, ah, meu Instagram, tudo que eu faço. Exatamente. De novo, higiene básica. Segundo o fator de autenticação, como ele comentou, nas redes sociais, na grande maioria das redes sociais, eu não sou usuário de rede social, com exceção ao LinkedIn que eu uso para trabalho, mas a grande maioria já implementou, estou falando bobagem? A maioria tem segundo o fator de autenticação. É uma higiene básica que todo mundo pode fazer para prevenir de não sofrer um ataque tão simples. O WhatsApp, por exemplo, é um que implementou o segundo o fator de autenticação. Mas a vida fica chata. Quem colocou o segundo o fator de autenticação aqui? Ó, o pessoal está bom. E quem colocou um authenticator depois? Vai ficando chata a vida, está vendo? Vai diminuindo o número, porque você tem que entrar, você tem que digitar uma senha, tem que digitar o fator, é difícil. Eu acho que é uma combinação de fatores, né? Se você reaproveita a senha, quem aqui reaproveita a senha? Todo mundo está falando a verdade. Tem um monte de gente que está mentindo. Se reaproveita a senha ou se tem senha um pouco mais fraca, usa o segundo o fator de autenticação. Não dá para andar com o relógio de ouro fazendo assim à noite, né? É isso. Se você tem o segundo o fator de autenticação, talvez você tenha o privilégio de usar um reaproveitamento de senha, de usar uma senha mais fraca, não estou promovendo a reutilização de senhas, mas eu acho que é uma escolha que a gente tem que fazer, de novo, que suplementa essa questão da higiene básica que faz com que a nossa vida no final do dia seja mais fácil no mundo tecnológico. Como é que vocês veem essa questão da formação no mercado? Quanto isso impacta boas soluções ou até mesmo o uso de novas tecnologias para combater as fraudes? Vocês, então, que estão na ONS, falem um pouquinho também. A gente tem observado, não sei se o número ainda é este, mas a gente tem um gap de mais de 6 milhões de vagas e de pessoas capacitadas. E aí, todo dia, a gente faz recrutamento, seleção e vê pessoas com conhecimento muito raso. Então, a gente sente ainda uma necessidade muito grande de formar pessoas, porque as pessoas chegam, todos os dias chegam jovens, ah, eu já tenho 6 meses de experiência e eu quero ganhar 2 dígitos. Então, a gente ia até rir dessa história, mas, poxa, precisa tanto comer mais feijão, né? Porque, para trabalhar com segurança, é preciso ter profundidade. Então, adiantando a última fala, eu deixo um conselho de que, se quer vir trabalhar com segurança, que tem muita oportunidade em vários setores, não se iludam com, ah, eu quero ser hacker e eu vou hackear o mundo, porque não é disso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas que venham com paixão para trabalhar com segurança, para realmente entender como as coisas funcionam, como as tecnologias funcionam, como os processos funcionam, como falar de segurança para pessoas de uma forma em que todo mundo entenda e com profundidade. Então, o resumo dessa história é temos um gap, precisamos de pessoas e a gente convida quem quiser vir para o mundo de segurança, estude. Tem muita, hoje, quando nós três começamos, não tinha um décimo do que tem de informação hoje disponível e de graça para se estudar. Então, estudem e venham com gana, com vontade, porque oportunidade não falta. Hoje em dia tem muita informação e tem muita comunidade, assim como a ONCE, tem outras comunidades, formando, dando treinamento, dando um início na carreira, uma mentoria, um guia, networking, para você começar ou para você melhorar ou para você se especializar mais, para você entender as diferenças do mercado, em que nuance você se encaixa melhor, para você migrar de carreira, porque segurança, hoje, não é uma caixa fechada, a ideia é, todo mundo é aceito aqui. E aí, como a Eva falou, tem meios de você se capacitar. É óbvio que precisa se capacitar, porque é uma área especializada, uma área que tem um assunto ali muito complexo, mas existem formas e vontade, hoje, se a pessoa tiver, ela tem muito acesso. Então, procure as comunidades, converse com as pessoas de segurança, tem muita gente disponível, você vai no LinkedIn, você pode me chamar, pode chamar a Eva, pode chamar o Jefferson, a Betsy, a gente... Eu sou especialista de segurança, mas eu sei quem sabe. Então, tá ótimo. Então, hoje tem esse caminho, é muito olhar para esse caminho, né? Então, procurar e se especializar e ter seu tempo, né? Tudo a seu tempo tem muito chão pela frente. Segurança é um assunto que está engatinhando ainda. E só para complementar, antes de passar a palavra, não existem especialistas de segurança só em segurança puramente. A gente vai sofrer uma grande aceleração aí com essa história de inteligência artificial e a gente precisa de pessoas que sejam especialistas em inteligência artificial e que conheçam segurança. A gente tem uma carência enorme de desenvolvedores, por exemplo, que conheçam segurança. Então, existem áreas específicas como arquitetura, tecnologia, telecom, enfim, que precisam de conhecimento em segurança. Então, o conhecimento em segurança pode ser um plus dentro da área de atuação. Medicina precisa um olhar de segurança, saúde, vários mercados, serviços, enfim. Então, é importante que se você vem de um mercado que não é segurança, a sua experiência pode servir como agregador dentro do mercado de segurança. Para completar, eu acho que o futuro é uma combinação de homem e máquina. A gente está usando o algoritmo de inteligência artificial para melhorar a vida das pessoas, então a gente vai continuar precisando de muita gente em cibersegurança. existe um programa na CrowdStrike só para exemplificar aonde a gente está transformando oito horas de um analista de trabalho, de carga de trabalho de um analista em oito horas para oito minutos usando máquina, mas a gente precisa da tomada de decisão humana. Porque se a gente colocar tudo na mão da máquina, a máquina é muito mais explorada, muito mais explorável e não tem o discernimento do que é certo, do que é errado como ser humano. Então, acho que vai continuar muito, tem muita oportunidade de cibersegurança, é muito divertido, todo dia a gente tem alguma coisa nova para fazer, acho que as meninas corroboram comigo. É uma área que importa muito, trabalhar na linha de frente de defesa das corporações é um trabalho muito nobre, a gente causa um impacto direto na sociedade, na vida das pessoas, eu tenho um orgulho imenso da minha vida de poder ter participado quase toda ela em cibersegurança e a gente precisa cada vez mais de pessoas, pessoas que tenham interesse em estudar, que tenham interesse em conhecer, que tenham interesse em evoluir, é uma área em constante atualização, a gente não consegue parar de estudar, sempre tem alguma coisa nova para entender, para aprender. Especialmente porque o conceito de hacktivismo, apesar de a gente taxar o hacker como um cara ruim, o conceito de hacktivismo é a exploração de uma possível vulnerabilidade, seja ela humana, seja ela tecnológica ou física, esse é o conceito natural da palavra hacker e sempre vai ter a possibilidade de explorar a máquina, sempre vai ter a capacidade de se usar a máquina contra a máquina mesmo e o ser humano tem a capacidade de ter esse discernimento de como ajudar a potencializar a sociedade ou o ser humano ou o trabalho do ser humano com a máquina, com o advento do interesse artificial e etc. do interesse artificial